Então assim, galera, tanto é que o André de Malão nem o quis, mesmo ele tendo feito um ano numericamente, matemática e estatisticamente bom. E galera, o Arrascaeta que depois do gol que ele fez contra o Corinthians na final, recebeu uma mídia, nossa, como o melhor jogador do Brasil, ok, galera, pode até ser, mas sim, tá encaixado e tal. É um cara, um jogador no máximo bom, galera. Tanto é que o Arrascaeta em muitos momentos tá no banco, o Gabigol, galera, chegou no começo da temporada a ver dúvida se ele seria atirar no lugar do Henrique Dourado, que apesar de ser um cara até aceitávelzinho, né, claro, o Henrique Dourado hoje não está mais no Flamengo, saiu nessa janela, galera, mas o Henrique Dourado, apesar de ser um cara aceitávelzinho, é um cara que destacou em 2017 porque fez muitos gols de pênalti, galera, jogando bola mesmo, não é um cara que teve uma grande passagem por Santos, por Palmeiras, pelo Fluminense fez alguns golzinhos, mas pelo Flamengo também não. E um cara, galera, que você imagina como um pouco pra jogador, ter dificuldade pra ser atirado no lugar do Henrique Dourado, não dá, galera. E é essa a realidade que o Gabigol viveu. Depois o Fernando Uribe, cara de seleção colombiana, cara até bonzinho, também chegou ali. Agora, aparentemente, o Gabigol vem garantindo a titularidade, mas assim, galera, é uma titularidade difícil de ser super sustentada, mas também eu acredito que ele possa continuar, até porque o Flamengo não tem um grande elenco, um elenco que possa, por uma pressão no Gabigol tão grande assim no jogo, né, galera. Mas pelo nome dos caras, você pega Vitinho, na teoria, é um grande jogador, então às vezes o Gabigol acaba se atrapalhando por isso, galera. Claro, eu dei o exemplo do Vitinho, em campo é muito menos do que alguns esperam, eu só dei o exemplo pelo nome, e aí tudo bem, dá pra entender que o Flamengo tem pelo menos nomes, que no nome, na teoria, são bons. Na prática a gente sabe que é diferente. Galera, o Flamengo jogou um futebol cansativo, cansativo, com lapsos de bons momentos, com o Gabigol, e o Gabigol desperdiçando chances, não necessariamente desperdiçando chances boas, claro, desperdiçando algumas chances, que ele nem ter obrigação necessariamente de fazer um gol, mas indo muito mal na jogada, né, galera. Eu gosto sempre de citar o lance do Higuaín, na final da Copa de 14, quando o Tony Kroosca recua bizonhamente a bola, galera, bizonhamente, nossa, nem usa essa palavra. E o Higuaín bate muito mal, o problema ali não foi ele perder o gol, foi a forma como ele perdeu o gol, ele até poderia ter batido na trave pra fora, ele poderia ter defendido aquilo, ele foi muito mal, como o Gabigol vem sendo, galera. Torcedor flamenguista, boleiro, cara que gosta de acompanhar futebol, que gosta do Flamengo, se simpatiza com o Flamengo, do Rio de Janeiro, ou claro, a todos nós que gostamos de assistir futebol, vamos nos acostumar com dois jogadores, Bruno Henrique e Gabigol. Galera, o Gabigol é um cara insuportável em campo, insuportável em campo. Eu lembro, galera, dele ano passado uma expulsão contra o Nacional, um jogo super difícil no Pacaembu, o Gabigol teve uma expulsão ridícula, super boba, quase comprometeu o time, depois Rodrigo Sacha, inclusive foi o jogo no qual o Rodrigo se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pela Libertadores, mas assim, galera, o Gabigol compromete demais, teve várias ali, o impedimento, ele estava impedido e saiu dizendo que não, atrapalhando o goleiro, meio cometendo uma faltazinha ali, reclamando, e depois aquela entrada desnecessária, desproporcional, e ele ainda tenta justificar para o árbitro, mostrando que ele teria pegado uma bola. Galera, se acostumem com o Gabigol, um jogador que ainda vai, podem anotar o que eu estou falando aí, hein, galera, podem anotar. Estou cravando, o Gabigol ainda vai irritar muito a torcida flamenguista, ainda vai irritar demais a torcida flamenguista. E outro cara, galera, que eu não dou um mês aí como titular do Flamengo, a não ser que os reservas realmente sejam muito mal, é o Bruno Henrique, galera. Quem conhece o Bruno Henrique sabe, ele tem até um mérito para o atacante de lado, que é a altura dele, que permite ele cabecear bem algumas bolas, mas no geral, galera, o Bruno Henrique é um cara que vai bem quando tem espaço e pode usar a velocidade dele. Gribble curto, esquece, passe, erra muitos passes boos, finalização também muito, também muito fraca. O Diego, galera, aquele cara que a gente sabe, um jogador bonzinho, tal, nada impressionante. O Everton Ribeiro até me surpreendeu, ano passado eu esperava menos, ele até jogou bem, mas também, galera, o que falam, né, que o Everton Ribeiro é a válvula de escape do Flamengo, também com esses muito fraquinhos. O Willian Arão e o Quedger não tem grande culpa, o Diego Alves, galera, passou muito perto, foi bem no lance do gol do Viatra, e é um cara bonzinho e tal. Rodrigo Caio e o Rodolfo, galera, ok, é uma duplinha, ok. Rodrigo Caio tava sem jogar um tempo e tal, um zagueiro que por muito tempo foi um pouco superestimado, supervalorizado, mas ainda é um carinho ok. Galera, Rafinha vem no meio do ano do Flamengo? Pro Flamengo eu acho que tá muito bom. Cogitaram até Felipe Luiz, pro Brasil ela era, caso tivesse, né, acredito que não vai acontecer, acho que essa negociação não vai rolar, mas caso Felipe Luiz e Rafinha, assim, olha, nos nomes, é dupla de laterais de um time bom da Europa, galera. Mas ainda acho que eu, que não sei, galera, se vai rolar essa negociação, acho que não. Galera, o que que eu espero pro Flamengo esse ano? Não espero um grande título, não espero o Flamengo ganhando o Campeonato Brasileiro, acho que não chega nem entre os quatro, na Copa do Brasil, imagino aí, galera, chegando até talvez as semifinais, e pra uma Copa Libertadores, galera, acho que não, acho ou não, né, galera, pra mim pra uma Copa Libertadores, acho que não rola nem grandes fases cenais. O Flamengo, galera, cai nas quartas aí, no máximo, eu acho. Então, galera, de novo, torcedor flamenguista, se acostume com esses caras, se acostume com o Gavigol, ainda vai irritar muito você. E o Bruno Henrique também, galera, pra mim o Bruno Henrique já já perde a titularidade, é um cara que tem momentos que vai bem, aquele momento que ele tá ligado no jogo, mas é pra um tipo muito específico, galera. Por exemplo, eu o comparo, ele por exemplo com o Clayson, eu o comparo como sendo pior do que o Clayson, num aspecto importantíssimo, específico do Clayson, drible curto. O Clayson dribla independente da situação, ele dribla, vai pra cima, sabe finalizar. O Bruno Henrique dribla só quando tem muito espaço, com velocidade, e num jogo que ele tá bem, porque ele faz muitos jogos péssimos, galera. Então, apesar de um... Ah, apesar dos caras terem nome, Bruno Henrique dá bigol, Flamengo, torcida flamenguista, acostume-se. Esses dois ainda vão irritar muito a galera da Gávea. Valeu, galera. Valeu!